Tá, no Manual do Mundo a gente se esforça muito para deixar as coisas extremamente simples. Então, coisas que parecem muito complicadas quando você aprende na escola, quando você chega lá no vídeo, de repente, você começa a perceber que não é tão complicado assim. No Brasil, as pessoas estão fugindo, as pessoas têm orgulho de falar que não gostam de matemática, não gostam de química, não gostam de física, isso é muito ruim, né? Então, você cria laços sociais falando que você não gosta dessas matérias, é terrível. Então, a gente tenta ir no caminho contrário, é mostrar que é simples, mostrar que é legal e fazer com que as pessoas comecem a se interessar e ter orgulho de dizer que gostam, né? Ter orgulho de fazer um robô, mostrar que fez, que aquele conhecimento agrega alguma coisa a ele, até socialmente pensando. Então, o caminho que a gente tem que trilhar é esse. Se eu pudesse voltar uns 15, uns 17 anos, uns 20 anos da minha vida, eu teria estudado muito mais, eu acho que essa é a dica principal, é levar as coisas um pouco mais a sério. Hoje em dia, a gente fica o tempo inteiro no Facebook, no celular, vendo um monte de coisa que não leva a nada e fica perdendo um tempo precioso que você podia estar aproveitando. Então, vale muito mais a pena ir lá, rachar um pouco de estudar e depois aproveitar o tempo livre que sobrou para fazer outra coisa, do que ficar se enrolando nessas coisas que não acrescentam em nada. Então, hoje em dia, a gente se dispersa muito, procurando um monte de coisa na internet, fica perdido, se enrola. E a minha dica é, se concentra, joga o celular debaixo da cama, estuda para valer, começa a gostar do que você está fazendo, que é isso que vai fazer a diferença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho